A carta que você me escreveu Não dizia a verdade Você me diz da mesma forma Que jornal só não dá realidade Estou desempregado, vaca, bando, dormindo no seu coração Sou vaga solitário Que não pode comer nenhum pedaço do seu pão Meu amor, olhe meus lados Desde criança Só lemos os padrinhos dos jornais Meu amor, olhe meus lados Desde criança Só lemos os padrinhos dos jornais Quero virar manchete Eu sei ser craquete E ser envolvido com as cantidades Dessa falsidade Vendo bem de baixo Cara é barra Minha coisa está acontecendo Não é só o verão Que vai mudar esse mal tempo Meu amor, olhe meus lados Desde criança Só lemos os padrinhos dos jornais Meu amor, olhe meus lados Desde criança Só lemos os padrinhos dos jornais Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Quero virar manchete Eu sei ser craquete Dizendo o livro Para as grandes notícias Estamos falsidade Vendo bem de baixo Está na barra Minha coisa está acontecendo Não é só o verão Que vai mudar esse mal tempo Meu amor, olhe meus lados Desde criança Só lemos os padrinhos dos jornais Meu amor, olhe meus lados Desde criança Só lemos os padrinhos dos jornais Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau!